Estamos de volta com a quarta batalha dessa primeira fase. Já tivemos Vini, beijinho. Tivemos também Thay com o Gus, Sabrina e a Astral. E agora é o momento delas, as cremosonas. Nay, Darlene, está pronta? Pronta. Vicky, está pronta? Prontíssima. Sou um Vicky, picadeira. Um Vicky PapuaRubi, né, menino? Beleza, chegou o momento. Essa é a quarta batalha, meus jurados. Tudo pronto por aí. Estão prontos? Estamos ótimos. O olho está funcionando. Ainda. Um pouco. Tudo pronto, Vitor? Sim, sim. Beleza. É agora, hein, gente? Claro que tem a parte de decidir aqui o bagulho. Estou esquecendo aqui a garrafa. É agora, hein? A gente vai saber quem vai começar a disputa aqui da Fintidência Arena Carnaval 2023. É agora, hein? Pode? Pode. Pode? Então vamos lá, atenção. É agora. Vai ser Vicky. Vai ser Vicky. Vocês viram que eu falei que ia ser Vicky, né? É, eu tenho um negócio com... O Astral, seu nome é Astral, mas quem tem o Astral com a parada sou eu, rapaz. Ele para pra ver quando a patroa começa a descer. Tudo falando, fazendo dinheiro pelo mundo inteiro, me viu na TV. Ele gosta assim de quarto, dentro do quarto. Tu faz cara de safado, de lado. Te taco, 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 taco. E vem sentando, gostou, seu propaz. E vem jogando de lá de ver. Hoje eu vou te dar, só não acostuma não. Quer provar, quer provar, minha balinha de coração. Quer provar, quer provar, minha balinha de coração. Hoje eu vou te dar, só não acostuma não. Hoje eu vou te dar, só não acostuma não. Ele para pra ver quando a patroa começa a descer. Tudo falando, fazendo dinheiro pelo mundo inteiro, me viu na TV. Ele gosta assim de quarto, dentro do quarto. Tu faz cara de safado, de lado. Te taco, 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 taco. Teste jantos, que eu vou gostando. É rap, pede, só para não, meu bem. E vem sentando, gostou, seu propaz. E vem jogando de lá de ver. Hoje eu vou te dar, só não acostuma não. Quer provar, quer provar, minha balinha de coração. Quer provar, quer provar, minha balinha de coração. Hoje eu vou te dar, só não acostuma não. Hoje eu vou te dar, só não acostuma não. Faz barulho aí pras cremosonas. Rapaz, rapaz, eu vi tu sem entender o que foi aquilo ali, meu pai. Rapaz, na minha época, a bala de coração era outra coisa, velho. Você entendeu? Tá pronto para voltar? Tô pronto. Tá pronto para voltar? Tô pronto. Tá pronto para voltar? Pega as placas. Pega as placas, porque chegou o momento, enquanto isso, você se inscreve. É a última batalha dessa fase. Lembrando, muita gente já passou por aqui. Você pode voltar no nosso canal, que não é nosso, né? Porque eu tô aqui de convidado. O canal da Fit Dance aqui. Esse canal que a gente tá agora, para poder assistir as outras batalhas. E essa aqui é a última da primeira fase. Quem já está na outra fase? Vini, Gus, se enfrentarão. Astral e a ganhadora dessa disputa. Chegou o momento, hein, família? Tá todo mundo pronto aí? Olha que palhaçada, velho. Vem cá, velho. Pode? Vamos lá? Esquerda é o dois, direito é o um. Parabéns, hein? Depois de sete episódios, bicho. Finalmente, galera. Vamos lá? Atenção. Um. Dois. Três. O voto de vocês, por favor. É o Unânime! Vi que você ganhou um. Bangu virou grandão. Ficou sem palavras, é isso. Faz parte, né, amigo? Bangu virou. Então vamos lá, atenção. Vamos para a próxima fase. Agora nós temos Vini enfrentando o Gus, que estão lado a lado, mas já já vão sair na mão. Ô, gente. Clima de amor. Até daqui a pouquinho. E depois nós temos quem é a Vicky enfrentando o nosso querido Astral. Se inscreve no canal. Vinho, Vinho, vale salientar sem técnicas, sem amizades, sem nenhum tipo de interferências aqui, viu? Não. Do zero. É tudo sem vínculo pessoal. Aqui não conheço ninguém. E outra coisa, olha. O primeiro, a primeira pessoa que vencer aí vai ganhar uma tatuagem. Lá no meu estúdio, Clube do Risco. Chega, cheia, Luiz Caldas! Eu vim voltar também aqui, eu estou gastando minha voz, eu quero uma tatuagem. Vou mexer. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O primeiro eu vou dar uma tatuagem. Eu vou dar, não. O primeiro vai ganhar uma tatuagem do meu estúdio, Clube do Risco. Tá vendo aí? Mas, pra gente conhecer o ganhador... A gente trabalha com mérito. 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 Mas pra gente conhecer quem vai ser o Riscadinho, a gente tem que ir pra próxima fase. Vamos pro próximo desafio. Claro, você fica aí, se inscreve no canal, não se esquece. E até a próxima. Trazendo a disputa entre... Vini e Gus. Você não pode perder. Se inscreve e a gente volta. Tchau. 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 Tchau.